Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos falar agora sobre adição e subtração de frações, tá? E uma coisa muito importante, a gente só pode somar frações quando os denominadores estiverem iguais. Então, denominadores iguais, certo? Ah, então se os denominadores forem diferentes, não tem como somar? Não, nós vamos deixar eles com os denominadores iguais, tá? E para isso, para deixar com o mesmo denominador, a gente usa um conteúdo que a gente já viu e já conhece, que é o tal do MMC, tá? Mínimo múltiplo comum, ok? Então, os denominadores das frações têm que serem iguais, tá? Denominador são os números que estão embaixo, tá? Então, quando os denominadores são iguais, eu posso somar e subtrair tranquilamente os numeradores. Quando eles são diferentes, eu já não posso vir aqui e fazer 3 mais 5 menos 1. Então, antes eu tenho que deixar os denominadores iguais, entendido? Então, vamos lá. Então, no primeiro exemplo, eu tenho todos os denominadores iguais. Todos são 10. Então, quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e soma e subtrai os numeradores. Então, vamos lá, em ordem, tá? 1 mais 7, 8. 8 menos 3, 5. Simples assim, tá? E no final de toda a resolução, a gente tem que fazer uma perguntinha. Tem como simplificar? E o 5 e o 10 tem como simplificar? Eu simplifico por 5, tá? Para quem não lembra o que é simplificar, é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. No caso, o 5 e o 10 dividem por 5, tá? Só fazer a divisão. Então, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, eu tenho aqui a minha resposta, que é 1 meio, ok? Agora, vem as frações com denominadores diferentes, tá? Então, ó, só posso somar a distância das frações quando os denominadores forem iguais, tá? Deixa eu colocar aqui, ficou meio confuso, né? Então, quando os denominadores estiverem iguais, tá? Então, esse aqui. Os denominadores são diferentes. A gente vai deixar os denominadores iguais usando o mínimo múltiplo comum. Por quê? Eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 2. Então, são todos diferentes. Mas eu preciso pensar em um número que está na tabuada do 4, na tabuada do 6 e na tabuada do 2 ao mesmo tempo. Então, a gente faz o mínimo múltiplo comum. Para quem não lembra como faz o mínimo múltiplo comum, tem um vídeo no canal explicando passo a passo como refazer o MMC. Então, vai lá e assiste. Então, o mínimo de 4, 6 e 2. Vou fazer aqui no cantinho rapidinho, tá? Então, 4, 6 e 2. Dividido por 2, fica 2, 3 e 1. Por 2, 1, 3 e 1. Por 3, fica 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o meu novo denominador tem que ser 12, tá? Porque o 12 divide por 4, o 12 divide por 6 e o 12 divide por 2. Então, o que a gente faz agora? Eu tenho 3 frações, não tenho? Eu preciso continuar com as 3 frações. Então, vou colocar 3 tracinhos. As duas primeiras estão somando, as duas últimas estão subtraindo. O novo denominador vai ser o quê? 12. Então, aqui eu vou colocar 12. Aqui eu vou colocar 12. E aqui também eu vou colocar o 12, porque é o meu novo denominador. Agora, pensa comigo. Os denominadores todos mudaram. Então, se o denominador muda, o numerador de uma fração também tem que mudar. Eu não posso simplesmente colocar 3, 5 e 1, que vai estar errado. Se eu mudei o denominador, eu preciso mudar o numerador. E aí a gente tem uma regrinha para facilitar a nossa vida, tá? Que é o quê? Divide pelo número que está embaixo e multiplica pelo número que está em cima. Por quê? Antes era 4, virou 12. Então, do 4 para virar 12, eu tenho que multiplicar por 3, não é? Que é a mesma coisa de fazer 12 dividido por 4, que dá 3, tá? Então, vou fazer a divisão, deu 3 e vou multiplicar pelo 3 que está aqui em cima. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o novo numerador é 9. Segunda fração agora, vamos lá. Segunda fração. 12 dividido por 6, fica 2. 2 vezes o número que está aqui em cima, que é 5, fica 10. Então, o numerador da próxima fração é 10. Agora, a última fração. Tem que fazer isso com todas as frações. A gente tiver 10 frações, tem que fazer com as 10, viu? 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto. Olha que lindo. Todas as minhas frações agora têm os denominadores iguais. Então, agora eu posso fazer o quê? Somar ou subtrair. Então, vou conservar o denominador e vamos resolver lá em cima. 9 mais 10, 19. 19 menos 6, 13. E chegou no final, pergunta. Tem como simplificar? Nesse caso, não tem. Porque o 13 é primo. O 13 só divide por 13. Então, acabou aqui. Certo? Então, vamos lá. Mais alguns exemplos aqui. Então, 2, 3, 6 e 4. Denominadores todos diferentes. Quando você tirar o mínimo de 2, 3, 6 e 4, também vai dar 12. Pessoal, eu não vou fazer o mínimo. De novo, tem um vídeo explicando detalhadamente como fazer o mínimo múltiplo comum, ok? Então, eu tenho 4 frações. Então, 1, 2, 3, 4 frações. As duas primeiras subtraindo, depois somando, depois subtraindo. Então, coloquei as 4 que eu tinha aqui, coloquei as 4 aqui. O novo denominador vai ser 12. Vamos fazer aqui rapidinho no cantinho, para vocês não ficarem com dúvida. Então, 2, 3, 6 e 4. Por 2. Fica 1, 3, 3 e 2. Por 2. 1, 3, 3 e 1. Agora, só tenho 3. Então, fica 1, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui embaixo, 12, 12, 12 e 12. Então, como os denominadores todos mudaram, eu preciso mudar o numerador. E para isso, a gente vai dividir pelo número que está embaixo, depois eu multiplico pelo que está em cima. Vou fazer com todos. Vou colocar até o sinalzinho aqui, para vocês não esquecerem o que a gente fez, tá? Que é dividiu, depois multiplicou. Então, primeira fração dos dois lados. Primeira, vou mudar e vai transformar nessa daqui. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Segunda fração, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Pronto, mudei todas as frações. Agora, eu conservo o denominador e vou resolver lá em cima. 6 menos 4, 2. 2 mais 10, 12. 12 menos 9, 3. Dá para simplificar? Sim. O 3 e o 12 dividem por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Deixa eu separar aqui. Ok? Próxima questão. Agora, os denominadores são 5, 2, 10 e o 4. Então, vamos lá. 5, 2, 10 e 4. Por 2. O 5 não divide. O 10 dividido por 5, 2. Por 2 de novo, porque ainda tem o número par. 5, 5 e 1. Agora, eu vou dividir por 5. Então, fica 1, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, meu denominador é 20. Então, vamos lá. 4 frações. Continuo com 4. 1, 2, 3, 4. Primeiro é mais. Depois, menos. Depois, mais. Então, os denominadores agora serão todos 20. Tá? Então, regrinha. Divide pelo número que está embaixo. Depois, multiplica pelos números que estão em cima. Tá? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, 10. 20 dividido por 10, 2. 2, 2 vezes 3, 6. 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, 5. 8 mais 10, 18. 18 menos 6, 12. 12 mais 5, 17. Então, 17 e 20 avos. 17 também é primo. Não tem como simplificar. Tá? E o último, tá? Eu também tenho, ó. 4, 2, 3 e 6. Os mesmos denominadores que eu tinha aqui na terceira questão. Então, eu já sei que o mínimo vai dar 12. Coincidente, 3 deram 12. Não tem nada. Então, aqui agora, mais, menos, menos. 12, 12, 12, 12. O que a gente faz agora? Divide pelo de baixo. E eu aconselho todos vocês a colocarem isso aqui nos exercícios, tá? Para não esquecer o que a gente faz, tá? A gente só não precisa fazer isso aqui quando os denominadores já forem iguais, tá? Como primeiro exemplo. Então, em todos os outros, são todos diferentes os números de baixo. Então, eu tenho que tirar o mínimo. Depois, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, tá? Porque eu preciso de denominadores iguais para conseguir somar. Então, 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 3. 9. 12 dividido por 2. 6. 6 vezes 1. 6. 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 1. 4. 12 dividido por 6. 2. 2 vezes 1. 2. Então, agora eu vou resolver e conservar o denominador. 9 mais 6. 15. 15 menos 4. 11. 11 menos 2. 9. Então, eu tenho 9 dozeavos. O 9 e o 12. Dá para simplificar? Sim. Dá para simplificar por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. O 3 e o 4 não tem como simplificar mais. Então, acabou aqui, tá? Então, só lembrando aqui de novo. Eu só posso somar os números de cima quando todos os de baixo estiverem iguais. Se os de baixo estiverem diferentes, primeiro, tira o mínimo múltiplo comum e troca todos os denominadores, ó. Depois, a gente divide pelo número que está embaixo, multiplica pelo que está em cima para mudar os numeradores. E aí, só então, eu posso somar os que estão em cima, conservar os de baixo, não esquecendo de simplificar quando possível. Então, até a próxima! Che dialogue pros e 4, 3. E aí, só que eu posso ir parafahrform嗎? Ou seja, poder주세요. Estrela tira! Mais uma ajuda a ir pra cá. Nós podemos techer! E aí, mais uma coisa! Tira o envelope!